E eu criei uma nova versão do Rebaixado Elite Brasil com o Dodge Ram Bom, essa versão tá diferente de todas Porque essa versão tá contendo carros, motos, caminhões, ônibus e muito mais Inclusive aí uma Dodge Ram E mano, eu descobri um bug muito top aqui no Rebaixado Elite Brasil Qual é esse bug, Genelson? Antes de eu mostrar a versão do Reb pra vocês Eu vou mostrar um bug que tem aqui no jogo, tá ligado? Vou tentar fazer ele aqui, né? Ver se vai dar certo, né mano? Que é você conseguir colocar Giroflex aqui em alguns carros, tá ligado? Tá ligado? Aquela luzinha que fica em cima dos carros da polícia Então mano, você consegue colocar aquilo ali em alguns carros E acontece até com o Uno também, mano Você consegue deixar o Uno com escada, tá ligado? Mesmo sem a skin, mano Você vai precisar aí de dois carros Eu vou pegar duas viaturas aqui Eu vou pegar o... É... vamos pegar o Jetta, mano Vou pegar dois Jettas aí, tá ligado? Da PRF, ó E bora ver como tentar fazer o bug aí pra ver se vai dar certo, tá ligado? Vamos tentar fazer o bug pra ver se vai dar certo Eu não sei se dá certo ainda esse bug não, abençoado Mas bora ver aí se a gente vai conseguir fazer esse bug certinho aqui Vamos entrar aqui no nosso Jetteira da PRF, né? Beleza, pronto Vamos sair aqui bonitinho Já era, ó Coisa boa, mano Coisa boa E bora vir na oficina, né? A gente vai precisar vir aqui na oficina Eu vou deixar aqui assim Aliás, eu vou deixar esse Jetta aqui, ó, mano Eu vou deixar esse Jetta aqui, tá ligado? Deixa ele aqui bonitinho E vou pegar outro, né, mano? Vou pegar outro Jetta lá Pra gente tentar fazer o bug com outro, né, mano? Quero ver se vai dar certo isso, né? Vou poder mostrar pra vocês aí a nossa versão aí Que eu criei aí do Rebaixadelet Brasil Bora, Leozinho Anda, bufio Anda, 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 anda e anda Anda, anda, anda e anda Bom, abençoados Aqui estou já com o Jetta aqui já, mano Bora chegar aqui agora Bora ver se vai dar certo esse bug, né, mano? Pega aí Eu quero ver se eu lembro como é que faz esse bug, rapaziada Se eu não me engano, mano Era, tipo, vir aqui Eu acho que mudar a cor do carro Não sei Ou era apertar aqui na skin Era alguma coisa relacionada a isso aqui, tá ligado? Eita, bati o carro sem querer, velho É alguma coisa relacionada a isso aqui, ó De tirar a skin Aí, ó, mano Pronto, rapaziada Já fez o bug, mano Já fez o bug, tá ligado? Ó, mano Se liga, rapaziada Olha o Jetta, meus amigos Olha o Jetta como tá aí, ó Se liga, mano Olha isso, velho O Jetta tá preto, mano E com a... E com o Giroflex, mano Que bug mais da hora, tá ligado? Bora entrar aqui na oficina, mano Olha aí, mano Bora ver se a gente consegue colocar uma faixa branca aqui no Jetta, né, velho Bora ver se a gente consegue colocar uma faixa no Jetta Aqui na faixa, mano Nesse bug aí você consegue mudar a cor do carro, eu acho, tá ligado? Ó, dá pra colocar a faixa, mano Olha isso, rapaziada Mano Que da hora Eu vou colocar a chuveira aqui, ó Mano, temos aí, rapaziada Uma skin da Polícia Civil, tá ligado? Mano, que da hora, rapaziada Montamos aí a skin da Polícia Civil Aqui no Reb, velho Que da hora, rapaziada Olha esse bug, meus irmãos Você tá doido, mano Olha isso Esse bug aqui tá da hora, hein Esse bug aqui Fala você se não tá da hora, rapaziada Olha aí, mano Sensacional esse bug Eu curti esse aqui, mano Vou trazer mais vídeos depois dele aqui Tá ligado? Mas, mano Vou deixar ele enrolação E bora lá Que eu vou mostrar pra vocês agora A nossa versão do Reb Boa, abençoado Já temos aqui logo de cara, né, mano Já temos aqui esse Ford Cargo Aqui, né, mano Esse aqui é do parceiro Cleitin 3D, tá ligado? Passa no canal dele aí, ó Mano, já temos de cara Esse Ford Cargo aí Que brabo, né, mano Dá uma atenção, rapaziada Esse aqui Vocês já viram aí, mano Na última versão que eu fiz aí Que foi a versão de caminhão, tá ligado? Vocês já viram aí Esse Ford Cargo tá muito brabo E, mano, como eu falei, né Essa versão, rapaziada Ela tá com tudo, né, mano Tem carro, tem moto Tá bem completa, né, mano E bora já pegar aqui O próximo veículo Que você está vendo, né, mano Vou pegar aqui, ó, mano Aqui vai ser agora Vou mostrar pra vocês tudo na íntegra, mano Tem essa R1200 aqui Deixa eu ver uma motinha da hora aqui, mano Tem essa R160 aqui, rapaziada Que é uma motinha mais BR, tá ligado? Segura, mano A R160 aí, ó Chama Que da hora aí A R160, rapaziada Olha aí, mano Caminhão de fundo Pá Olha a traseira dessa moto, rapaziada Essa tá do jeito do grau, tá ligado? Ó, essa daqui tá do jeito do grau, mano Olha aí, ó, mano Segura, rapaziada A traseira raspada Mano, pior que eu não lembro Onde foi que eu achei que eu vi essa moto Rapaziada Se você é o dono dessa moto Comenta aí, certo? Que eu vou tá deixando os seus créditos aí, mano Eu não sei Eu não lembro onde foi que eu vi essa moto, tá ligado? Olha aí, mano Que da hora a motoca aí, ó R160 aí Muito, muito chave, tá ligado? Olha isso, mano Que top Deixa eu ver aqui Vamos vir aqui pra frente aqui Deixa eu ver Não tem nem o nome, mano Os caras tinham que colocar os nomes na placa, velho Aí ia ser da hora Que aí dá pra ver Já dá pra ver Quem foi que fez, tá ligado? Mas aí, ó Temos essa R160 Fechou Embora pro próximo veículo, né, mano? Essa daqui é a moto E aí o caminhão, né? Agora vamos pros próximos carros Bom, rapaziada Essa versão tá contando até carro de drift, mano É isso mesmo, rapaziada Tá contando até carro de drift, mano Olha esse carro aqui Essa BMW aqui, ó, mano Que chave essa BMW aí, ó Toda equipada da Monster, né, mano? Olha aí, ó, mano Tá muito chave essa BMW aqui, mano Eu não sei que BMW é essa Não sei se é E30 Deixa eu ver É 320i, mano Antiga, tá ligado? 320i antiga Tá muito chave essa BMW aqui, ó, mano Já pensou no Reb, velho? Olha aí, velho Ia ser bacana, ó Aí, ó A oficina do Reb ali Pá Bonitinho, né, mano? Aí, ó Sensacional, rapaziada Sensacional aí Daria pra fazer bastante coisa no Reb, mano Mano, tá faltando carro de drift no Reb, né, rapaziada? Tá faltando carro de drift no Reb E essa BMW aqui, nossa Ia cair como uma luva, hein? Olha aí, ó Inclusive a A320i, mano Mas eu acho que foi a nova, né? Viu até pra votação aí, tá ligado? Recentemente Só que acabou perdendo, né, mano? Embora o próximo carro, mano Tem mais carro de drift aqui Vou ver se eu pego alguns aqui a mais, tá ligado? Pra vocês verem Pega esse Silvia aqui, rapaziada Olha esse Silvia, mano Acho que esse é o S14, ó Esse aqui até faz drift, mano Olha aí, ó Tô só acelerando e o bichão tá rodando, mano Olha esse carro, rapaziada Tô só acelerando, mano Só acelerando e o carro tá fazendo drift, mano Esse bicho aqui é potente, viu? Esse aqui Eita, esse aqui é uma potência, mano Ó Mano, já pensou, mano? Desse aqui do Reb, velho? Nossa, ia ser louco, hein, mano Olha aí, que da hora, velho Que top, velho Nosso Silvia aí Eu acho que é o S14, tá ligado? Olha lá, viu? O motor dele aqui Mano, esses carros aqui, desses de drift, mano Eu peguei na gringa, tá ligado? Então, eu não sei quem é o dono desses carros Porque eu... Eita Peguei na gringa, tá ligado? Esses carros aí Mas se foi você que fez Comente aí, beleza? Olha aí, mano Olha o motorzão do bicho Tem até a foto de um cabra aqui, mano Que é esse cara aqui, velho? Olha a foto do cara aqui, velho Do Neida, mano Aí, ó A traseira do bichão aí, ó Que brabo, mano Cê é louco Essa versão tá top, hein, rapaziada Isso aqui tá top, mano É uma pena que você não pode jogar isso aqui, mano Tá ligado? Que é no PC Mano, eu até pensei em fazer uma versão pra celular Pra liberar pra vocês, tá ligado, mano Mas eu não sei se GTA hoje tá valendo a pena fazer Pra poder liberar pra vocês, tá ligado? Eu acho que não vale a pena Porque o YouTube fica embaçando, entendeu? Por isso que eu não liberei pra vocês essa versão, velho E bom, rapaziada Olha esse outro carro aqui, mano Acho que é um Silver também, tá ligado? Não sei, mano Olha esse outro carro de drift Que da hora, mano Esse aqui tá top, hein, mano Esse aqui é customização Tá sensacional desse carro aqui também, mano Olha aí, velho Já pensou no Reb, velho? Que louco, mano Esse carro aqui tá, mano Esse carro aí Saiu louco Ficou sensacional, né, mano Ficou top E, mano Vou pegar aqui mais um caminhão E depois vou mostrar pra vocês a Dodge Ram, beleza? Mano E aqui tá o meu caminhão preferido, né, rapaziada? Inclusive é o caminhão aqui na nossa série Eu acabei comprando ele, mano Aqui tá o nosso caminhão preferido, tá ligado? Esse é o nosso caminhão preferido aqui, mano Esse caminhão aí Ele... Mano Eu acho que quem fez esse caminhão, cara Eu não tô lembrado quem foi o cara que fez, tá ligado? Eu não sei Eu acho que foi... Eu não sei se foi o Gustavo Vídeo ou foi o Skilomods Eu acho que foi o Skilomods, tá ligado? Que fez esse caminhão aqui Do Sabãozinho, tá ligado? Fez muito bravo esse caminhão Esse caminhão aqui eu só fiz uma reforma nele Que foi na interna, tá ligado, mano? Porque tava sem interna Eu acabei adicionando uma interna no caminhão aí, tá ligado? Pra ficar da hora Pra gente fazer uns vidas real, mano Mas esse caminhão aí Nossa, esse caminhão aqui é sensacional, mano Esse é sensacional E olha como é que tá ficando essa versão aí, velho Segura Tá ficando top, hein? Nossa versão tá ficando da hora E bora pra cereja do bolo Que é a Dodge Ram, né, abençoado? E bom, rapaziada Aqui estamos a cereja do bolo, né, mano? Que é a Dodge Ram 3500 Que vai vir aí pro rebaixar a Elite Brasil, mano Olha essa... Olha essa Dodge Ram, mano Que coisa mais linda, né, mano? Já pensou? Mano, tipo, a Dodge Ram a gente já sabe Que vai vir pro jogo, tá ligado, ó? Aí, ó, mano Que da hora 3500 Provavelmente vai ser esse modelo Que vai vir pro jogo Mas imagina vir a Dodge Ram E aí desses veículos aí, mano Imagina aí uns de drift e tal Moto não, tá ligado? Moto eu acho que não é impossível vir Mas tipo, vir uns caminhão aí Bem louco, tá ligado, ó? Tipo, no Ford Cargozão aí, mano Que apesar que já tem um Ford Cargo lá, né, mano? Mano, cê é louco, mano Tá sensacional essa versão, rapaziada Cês curtiu, mano? Deixa aí nos comentários, mano Comenta aí uma versão que cês querem que eu faça Com os carros que cês querem que eu faça, tá ligado? E é isso aí, mano Esse aí foi o vídeo Se vocês gostou, deixa o like Tamo junto, é nóis, abençoado